Vestir-se de luz Que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele Se dissermos que temos comunhão com ele Andamos, caminhamos, vivemos em trevas, mentimos E não praticamos a verdade Mas se andamos na luz, como ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo, seu filho Nos purifica de todo pecado Dois elementos poderosos que é o sangue de Jesus E a luz que sai do rosto, da face Do pai das luzes que resplandece sobre mim, sobre você E dissipa todo o mal, todas as trevas Sangue de Jesus, baseado na obra redentora da cruz do Calvário Qual nos redime pela fé na sua vida Na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição E a luz que sai do rosto de Deus Que ativa, que desperta, que acorda Que vivifica o espírito humano O espírito adorador cansado Do intercessor desanimado Do dizimista que está endividado Do ofertante que não viu a sua oferta florescer E não vivenciou a alegria da colheita O espírito do frequentador de igreja Que ainda não se tornou um filho de Deus maduro Cheio da glória, da luz do pai No espírito dele Pondo em liberdade toda a criação Que geme com dores de parto ao seu redor Nas circunstâncias vizinhas de onde ele existe De onde ele caminha De onde ele trabalha De onde ele testifica Da sua fé no Todo-Poderoso Ora, Romanos capítulo 13, versículo 10 Também tem um código poderoso Que se alinha com o que está escrito Em 1 João 1, 5 em diante Que acabamos de ler Romanos capítulo 13, versículo 10 em diante Está assim, ó O amor não faz mal ao próximo De modo de sorte Que o cumprimento da lei é o amor E isso digo conhecendo o tempo Que já é hora de despertarmos do sono Já é hora de uma ativação profética Já é hora de um despertar da passividade da religião E da superstição Seja ela familiar, tradicional Que nos escraviza Já é hora de despertarmos da morte espiritual Da sonolência Da letargia Da ineficácia Da ineficiência De uma vida litúrgica sem poder Sem luz Sem o sangue de Jesus Sem a fé Que manifesta e glorifica a Deus com resultados Porque a nossa salvação Está agora mais perto de nós Do que quando aceitamos a Jesus Abraçamos a fé Aceitamos a fé no Redentor Claro, ele está falando aqui Sobre um processo de amadurecimento Em Cristo Jesus Depois da experiência de salvação A noite é avançada E o dia está próximo Esta é a chave para você entender Rejeitemos, pois, as obras das trevas Deus não rejeita a obra da treva Por mim, por você Ele espera que nós façamos isso Cheio do poder dele Cheio de comunhão com o Espírito Santo dele Cheio da luz dele Nós é que somos responsáveis por rejeitar as trevas E revistamos-nos das armas da luz É para você se vestir com a armadura de luz Com as vestes de luz E é para você lutar com os instrumentos de luz Com os instrumentos da batalha Com os instrumentos de guerra Depois nós vamos ver nos próximos vídeos Jeremias capítulo 50 Quando Deus abre uma dimensão do mundo espiritual Chamado arsenal de armas Arsenal de guerra Arsenal de ferramentas espirituais do Deus Todo-Poderoso Nos próximos vídeos nós vamos ativar esses códigos E essas informações para você Mas aqui em Romanos capítulo 13 Ele está dizendo para nós nos vestirmos Das armas da luz E está no plural Não é uma arma só Andemos honestamente Como de dia Não em glutonarias Em bebedeiras Em desonestidades Nem em dissoluções Nem em contendas Ou inveja Mas revestivos É para se vestir Do Senhor Jesus Cristo E não tenhais cuidados da carne Em suas cucupiscências A natureza adâmica ficaminosa É uma inclinação para o mal Os demônios E a influência maligna de Satanás E seus espíritos derrotados No entanto Não deixaram de existir Eles foram derrotados Por Jesus na cruz do Calvário Mas isso é só uma convicção teológica Se isso não for uma prática de fé sua Reivindicando essa vitória Todos os dias Anulando os dardos inflamados Que eles disparam com o escudo da fé Você cai num mundo de ilusão Num mundo de teoria Num mundo de achar que o mal não existe Que o diabo não existe Que só existe o mal praticado pelo homem Por sua inclinação adâmica No entanto Negligenciando e anulando Centenas de verdades bíblicas Sobre a batalha espiritual E a luta dos demônios Contra a igreja Contra a humanidade Contra mim Contra você Então não se refugie Nessa superstição teológica De que Satanás foi derrotado Na cruz do Calvário É uma verdade Satanás foi derrotado Na cruz do Calvário E a sua fé Nessa verdade Manifesta esse poder Nas mais diversas circunstâncias E necessidades Do seu dia a dia Você precisa crer E precisa pôr Para manifestar a sua fé Numa convicção De que Jesus já derrotou ele Na cruz do Calvário Porque senão você transfere Para Deus a responsabilidade Daquilo que Deus espera Que você faça Cheia de luz Cheia de vestes de luz Cheia de armas de luz Aqui na terra Em comunhão com ele Em parceria com ele Esta é a chave O sangue de Jesus Nos lava e purifica De todo mal Do rosto de Deus Sai luz E nos reveste Nos vivifica E ele nos desperta Ele nos ativa Ele nos vivifica Ele nos tira Do sono da religião Do sono da passividade Do sono da superdição teológica Seja hoje revestido E vivificado Pela luz Que sai do rosto de Deus Seja agora revestido Tire as roupas De trevas De amargura De ódio Raiva De passividade E revista-se com as armas da luz Vista-se com as vestes de justiça Com as vestes de louvor Com as vestes de adoração Substitua esse quadro mental E esse foco neural De ingratidão De desânimo De injustiça De azar E vista-se agora Da sorte de Deus De uma nova sorte De uma alegria no espírito De uma disposição de agradecer Pelo pouco que tem Ainda que não seja suficiente De romper e substituir A murmuração Pela adoração ao Deus vivo Em espírito e em verdade Porque o Pai procura esses Que assim o adoram E se o Pai procura E se ele te encontra Ele se manifesta Vestes de luz Coroa de justiça Óleo de alegria Ao invés de espírito angustiado Essa é a benção de Deus Para o devocional de hoje Compartilhe com seus amigos Comunique para o maior número de pessoas E participe financeiramente Deposite sua oferta Deus multiplicará Abundantemente mais Até o devocional de amanhã